O Sr. Nivaldo é agricultor há 10 anos e produz todos os tipos de hortaliças. Segundo ele, a produção caiu consideravelmente nos 3 últimos anos devido a falta de chuvas, o que resulta em um enorme prejuízo. Você começa o clima a ficar doido, você planta as mudas, elas morrem, elas lavam, as doenças entram, as pragas vêm e comem, então aumenta muito o problema climático que está tendo. Devido a estiagem, Divinópolis já sofre com a escassez de algumas hortaliças, como a couve, o tomate, a cebolinha e a alface. Se não chover nos próximos meses, haverá um aumento considerável no valor dos produtos. A gente já está tendo muita dificuldade para encontrar alface, couve, então isso reflete no fornecimento e a escassez desses produtos gera um aumento, porque é a lei da oferta e da demanda. Então, assim, muitas pessoas ainda não sentiram, mas as perspectivas é de que o preço vem a aumentar. Nos supermercados, os clientes já notaram a diferença de preço dos hortifrutis. Está bem mais caro, né? Não sei se é por causa do... Agora, a Lésia alega que é a falta de chuva, né? Vamos ver, vamos esperar para ver. Cada dia nós encontramos um preço diferente, mais alto. Normal para a época agora, com essa seca do jeito que deu essa estiagem, o normal é aumentar o preço, né? Com a falta d'água. Então, essa falta de chuva tem causado isso principalmente para os agricultores, né? Eu acho que logicamente sim, porque o agricultor tem custo maior para buscar água mais distante, para tirar água de poço, para bombear do rio ou do córrego, entendeu? Então, o custo normalmente, eu acho que normalmente ficaria mais caro mesmo, né? Muito, aumentou muito mesmo. Talvez tenha problema de chuva, né? Falta de chuva, então parece que o produtor está querendo que o consumidor faça para ele esse dinheiro, né? Para este economista, o consumidor brasileiro deve se acostumar com os aumentos dos produtos e adotar novos hábitos para economizar. As pessoas agora vão ter que ter um novo comportamento, uma nova cultura, que seria diminuir os desperdícios, fazer a sua pesquisa de preços dos estabelecimentos e também consumir aqueles produtos de época e com custos menores, porque a alimentação vai ter cada vez mais um peso maior no salário do trabalhador. Obrigado. 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 Obrigado.